Pânico 5 estreou no dia 13 de janeiro e hoje a gente já vai estar falando sobre ele. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho aqui embaixo, me ajuda a chegar nos 250 inscritos, que a gente está muito, muito perto e eu sei que eu posso contar com a sua ajuda. Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e familiares, deixa um comentário aqui embaixo se você assistiu os outros 4 filmes do Pânico, se você não assistiu, se você pretende assistir, então comenta aqui embaixo. E me segue nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok, eu sempre posto conteúdo extra nessas duas redes sociais e elas vão aparecer na tela aqui, mas eu também deixo o meu Instagram aqui na descrição, tá? Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, esse filme do Pânico foi lançado só com o nome Pânico, assim como aconteceu no filme do Halloween, para quem não se lembra lá, o Halloween de 1978, tivemos o de 2018 e não foi Halloween 2, Halloween 3, não, foi lançado só com o nome de Halloween. Se você não assistiu Halloween, eu vou deixar aqui no canto do vídeo, aqui na tela, o vídeo que eu fiz sobre a análise do Halloween que lançou no ano passado, para você assistir, tá bom? Mas enfim, o filme do Pânico, ele foi lançado do mesmo jeito, não é Pânico 5. Para ser mais fácil de explicar o que eu quero dizer aqui, eu vou chamar ele de Pânico 5, mas ele não foi lançado com esse nome, tá? Ele foi lançado só com o nome Pânico. Só isso, apenas Pânico. Mas o Pânico 5, ele é uma continuação do Pânico 4, tá? O Pânico 4 não foi muito bem visto nos fãs, então, vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas o Pânico 5 continua, assim, numa linha, meio que uma linha cronológica dos filmes, tá? Então, ele é, sim, uma continuação. É daí que o filme vai começar, tá? Precisava falar isso antes do resumo, para vocês se localizarem e entenderem exatamente por que o nome do filme é Pânico e não Pânico 5. Bom, como todos os filmes do Pânico, o filme do Pânico começa com alguém atende um telefone, que seria, atende a chamada do assassino, e ele vai, brinca ali um pouco com a pessoa, de um jeito bem, meio que sádico, assim, até que ele vai, ele entra na casa da pessoa, ataca a pessoa e o filme dá continuidade daí. O que acontece é que nesse Pânico, é uma menina atacada, como todos os Pânicos, aqui aparece no trailer, e esse ataque vai atrair de volta alguns personagens, tá? Alguns personagens vão ter que encontrar essa menina, porque ele tem ligação com uma das pessoas que vai aparecer, que tem um vínculo parental com essa menina que foi atacada, tá? Só que, como ele atacou usando a máscara do Ghostface, e do mesmo jeito que o Ghostface lá do primeiro filme atacava, alguns personagens clássicos vão aparecer nesse filme, assim como foi Halloween lá, que a gente teve o retorno de vários personagens clássicos, como a personagem da Jamie Lee Curtis. E aí o filme vai se passar justamente entre você tentar entender quem é o assassino, e qual a motivação que ele tá tendo dessa vez, já que no Pânico, geralmente tem alguma motivação aí envolvendo o assassino. O resumo não pode conter muito mais que isso, porque senão eu vou começar a dar alguns spoilers aqui, e aí não vai ser muito bom, talvez arruine um pouco a sua experiência, mas no final do vídeo eu vou ter que dar alguns spoilers, então fica sossegado que eu vou avisar antes, tá bom? Bom, uma das coisas que eu quero começar falando aqui sobre o filme, é que ele continua tendo um ar meio de ironia, já que, se você não achou nenhum filme do Pânico, talvez você não saiba, mas os filmes do Pânico sempre brincam com o clichê dos filmes de terror, né? Então em várias cenas os caras falam tipo, ah, não vou falar que eu já volto, porque senão isso vai zicar e eu vou morrer, ah, não vou descer no porão sozinho, ah, não vou em tal lugar sozinho, ah, não vou falar tal coisa. Os filmes do Pânico, eles sempre brincaram muito com esse clichê dos filmes de terror que a gente tá acostumado, e aqui nesse filme não é diferente, tá? Em várias cenas você vai dar risada, você vai esquecer que é um filme sobre assassino, ou sobre suspense, né? Não vou falar terror, porque não é bem terror, mas eles sempre brincam muito com isso, e esse filme faz isso de uma maneira muito, muito boa. A única coisa que fica aqui a ressalva é que eu acho que de vez em quando eles brincam até demais. Tem algumas brincadeiras pontuais que eu falo que é meio fora de timing no clima da cena, sabe? Não é nada que atrapalhe a sua experiência, eu acho que eles conseguiram manter bem o que foi esse clima lá do Pânico 1, 2, só o Pânico 4 que não, porque foi um filme bem criticado pelos fãs mesmo, foi um filme que não caiu muito bem com o público, então esse Pânico 5 veio meio que pra limpar o nome da saga mesmo, uma saga consagrada lá, desde o Pânico 1. Também queria falar pra vocês que... Bom, o Pânico tem meio que uma fama de utilizar dois assassinos, é uma coisa que eu gosto bastante que eles fazem, porque quando um assassino ataca numa cena, nem todo mundo que tá naquela cena é inocente, então essa brincadeira que o Pânico faz com ter dois assassinos, sempre pra limpar a imagem de um e do outro assassino, pra você não levantar muitas suspeitas em relação a outros personagens, é uma coisa que eles fazem muito bem. Nesse filme, é difícil, porque não é spoiler, tá? Poxa, se você não tinha visto o Pânico até agora, sim, são dois assassinos, tá? E um deles é muito óbvio, cara, tipo, de verdade, assim, quando eu bati o olho, eu falei, pô, é esse personagem, sabe? É esse personagem, ou essa personagem, não posso dizer aqui, pra não dar spoiler sobre quem é, mas o segundo assassino, eu vou falar pra vocês, você vai assistir, você vai esquecer daquele personagem, você até vai suspeitar dele logo de cara, vai falar, putz, será que é? E aí, as cenas vão passando, a história vai acontecendo, e aí você esquece dele, e aí no final, bum, era ele, também o assassino. Tipo, isso é muito legal, cara, eu curti demais a revelação do segundo assassino, isso foi muito da hora, mas o primeiro é bem óbvio, tá? Eu não vou mentir aqui, não. Assim como na série do Mar da Tranquilidade, que eu falei aqui em vídeo pra vocês também, vou tentar deixar aqui no card, é que um dos espiões era óbvio e o outro não, aqui é a mesma coisa, tipo, eu acho que eles fazem isso justamente pra você colocar toda a sua atenção em cima de um personagem, e ele ser o óbvio, e o outro fica meio, tipo, na sombra desse segundo, então você acaba nem suspeitando o que ele é, entendeu? Então eu acho que isso, o Pânico, faz muito bem, fez muito bem no primeiro, e faz muito bem agora. Eu também queria falar com vocês sobre a participação dos personagens clássicos, né? Poxa, é muito legal você ver os personagens que você assistiu lá no primeiro, no segundo, a Sidney Prescott, o Dewey, a personagem da Courtney Cox, tipo, é muito legal ver esses personagens de volta, assim como foi legal assistir isso no Halloween, ter a volta do Michael Myers, tipo, no mesmo clima, fazendo assim, não as mesmas coisas, mas a mesma imponência, a personagem da Jamie Lee Curtis, esse embate entre os dois, então ver os personagens clássicos, meio que voltando, isso é muito legal. Mas, eu tenho que dizer aqui pra vocês, que eu fiquei um pouco chateado, mas eu acho que foi necessário, a participação dos personagens clássicos no Pânico, ela parece ser pontual, tipo, não é como se eles tivessem participando, tipo, a Sidney volta pra tentar pegar o Ghostface, só que eu também entendo que eles abriram espaço pros novos personagens, né? Então, você vê que praticamente toda interação, resolução do filme, toda a trama, não envolve mais os personagens clássicos, envolve, sim, os novos personagens. Só que, como os personagens clássicos, eles são meio que amados, assim, aguardados e tal, eu esperava que eles tivessem uma participação um pouquinho maior. Eu confesso que tem uma cena específica, que eu vou falar no final do vídeo, na parte com spoilers, que eu fiquei muito decepcionado do jeito que ela aconteceu, ainda mais tratando de um filme que ironiza tanto os clichês do terror, entende? Bom, pessoal, a gente vai entrar numa parte com spoilers agora, tá? Eu vou fazer tudo num vídeo só, pra não fazer em dois vídeos. Então, se você não quer tomar spoiler, eu recomendo que você pule direto pro final do vídeo, eu não vou me alongar muito aqui. E eu já quero até falar com vocês sobre a última coisa que eu falei na parte sem spoilers, que era justamente sobre a morte do Dewey. Eu achei ela meio forçada, né? Tipo, ele já tinha dado 3, 4 tiros no assassino, naquela cena do hospital. Só que aí, o que acontece, e às vezes eu acho que eles ironizam muito os clichês dos filmes de terror, é que eles estão indo embora lá, e aí, tipo, como ele deu os 3, 4 tiros no peito do assassino, aí é hora de ir embora, na hora de ir embora, ele fala, não, você tem que atirar na cabeça, senão eles sempre voltam. E tipo, ao invés dele só ir embora com todo mundo, tipo, mesmo que você fique esperando que o assassino volte, não, ele preferiu ir sozinho, sendo que eles estavam, tipo, em 4, eram 3 e uma menina que estava na cadeira de rodas, e tipo, ele vai sozinho para cima do assassino, e tipo, você olha assim, você fala, pô, é óbvio que isso vai acontecer, sabe? E daí, tipo, eu confesso que eu fiquei muito chateado com isso, porque foi uma morte meio estúpida, ainda mais para alguém que já tinha enfrentado o Ghostface, alguém que já tinha visto a possibilidade de ser 2 assassinos, e mesmo assim, ele vai sozinho, sendo que eles podiam estar em 3 ali para cima dele, e é óbvio que ele acaba morrendo desse jeito, então eu achei uma forma de morrer, tipo, matar um personagem tão importante para a saga de um jeito meio, é, é, tá bom, beleza, ok, tipo, legal, sabe, tipo, é isso. E aí, eu confesso que depois de eu ter visto a morte do Dewey, eu achei que a personagem da Kirsten Cox, a Sidney Prescott, ela ia realmente, elas iam entrar na trama, ajudar os novos personagens principais a, a realmente ir atrás do Ghostface, e aí, eu imaginei que me daria a mesma sensação que eu tive assistindo o Halloween, o de 2018, não do ano passado, onde, pô, eles iriam para cima do assassino agora, então agora seria meio que a revanche, eles queriam caçar e tal, e isso não aconteceu, né, isso não aconteceu, na realidade, eu confesso para vocês que na reta final, assim, quando eles vão enfrentar os assassinos, tipo, elas tomam dois tiros, as duas, tipo, bestas, são, tipo, perdem, assim, tipo, elas ficam encurraladas pelos dois assassinos, e aí elas dependem de uma menina com a perna quebrada para salvar as duas, sendo que as duas são bem mais velhas, bem mais experientes, sabe, não faz, sei lá, essa parte me incomodou um pouco, não vou mentir para vocês, não, tipo, essa parte eu não gostei muito do filme, a outra coisa que eu tenho que contar para vocês aqui é sobre os assassinos, tá, eu não achei muito legal a motivação dos assassinos, já que, é que assim, os filmes do pânico, eles existem dentro do universo de pânico, então você tem lá o universo do pânico, né, onde se passa o filme e tudo mais, só que dentro daquele universo, os filmes do pânico que a gente assistiu, os cinco, eles estão acontecendo ali dentro, então os personagens dali, eles, eles, é como se eles tivessem assistido o pânico 1, eles tivessem assistido o pânico 2, o pânico 3, tanto é que tem uma cena que o Rich, ele tá assistindo um vídeo no YouTube sobre pânico 8, tipo, é como se, sabe, aí tanto é que tem uma frase que fala, não, porque eles se perderam no pânico 5, é que dentro daquele universo o filme não se chama pânico, né, se chama, tipo, facada, tipo, esse seria o nome do filme, mas a trama é a mesma, tanto é que a personagem principal é filha de um dos assassinos do primeiro filme, se você tivesse assistido nessa parte, você não pode reclamar de spoiler, porque eu avisei que teria spoiler, basicamente a motivação dos assassinos no filme é porque eles ficaram chateados com o que aconteceu no último pânico, tipo, tanto é que eles até zoam o que aconteceu no pânico 4, no pânico 3, meio que a motivação é, ah, não, porque a gente queria criar um filme do pânico que fosse a altura do que foi o pânico 1, eles estão matando as pessoas só pra meio que fazer um enredo de um filme melhor, sei lá, eu não curti muito essa ideia, sabe, tudo bem que vindo de um filme que ironiza tudo, tipo, às vezes o filme é quase comédia, tipo, beleza, uma quebra de expectativa e tal, só que eu esperava algo mais profundo, sabe, não vou mentir não, então eu fiquei um pouco meio com o pé atrás, assim, isso não estraga a sua experiência, já que a motivação ela só aparece nos 5 minutos finais, então não tira toda a sua experiência de ver o filme, de você se divertir e tudo mais, é só um detalhe que eu queria trazer pra vocês também. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido, eu vou deixar aqui, além de deixar no card, eu ainda vou deixar aqui o vídeo do Halloween pra você, tá, vou deixar aqui pra você, é só você clicar que você vai direto pro vídeo se você não assistiu, lembrando que esse ano aqui sai a conclusão da nova trilogia do Halloween, tá, então fica atento que eu vou trazer o vídeo no canal e se você gosta desse tipo de coisa, lembra de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, me ajuda a chegar aí nos 250, vai, eu sei que eu posso contar com a sua ajuda, deixa o like, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, comenta aqui pra mim se você pretende assistir Pânico 5 ou como eu expliquei no começo do vídeo, só Pânico, Pânico de 2022 e muito, muito importante, me segue nas redes sociais, eu deixo o link do meu Instagram aqui na descrição e vai aparecer o nome do meu Instagram aqui na tela pra vocês também, tá bom? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.